O Rosão, que usa molhada Assim pra ser vaqueiro, assim pra ser pinhão Correndo atrás de garo é a minha estimação Assim pra ser vaqueiro, assim pra ser pinhão Correndo atrás de garo é o raqueiro do sertão Quando eu era menino, meu pai já me falou Que eu te vou estudar pra onde eu ser doutor Quando eu era menino, meu pai já me falou Que eu te vou estudar pra onde eu ser doutor Meu pai não quero não estudar pra ser doutor Quero ser fazendeiro e vaqueiro do amor Meu pai não quero não chutar pra ser doutor Quero ser pazendeiro e vaqueiro do amor Ô Sakura, bom dia, boa rei, vamos um dia vacil Pra se pra ser vaqueiro, pra se pra ser pinhão Correndo e tragicando é a minha estimação Pra se pra ser vaqueiro, pra se pra ser pinhão Correndo e tragicando é o vaqueiro do sertão Quando eu era menino, meu pai já me falou Meu pai vai estudar pra um dia eu ser doutor Quando eu era menino, meu pai já me falou Meu pai vai estudar pra um dia eu ser doutor Meu pai não quero não estudar pra ser doutor Quero ser fazendeiro e vaqueiro do amor Meu pai não quero não estudar pra ser doutor Quero ser fazendeiro e vaqueiro do amor Nasci pra ser vaqueiro, nasci pra ser pinhão Correndo é pra digado, é a minha estimação Assim pra ser vaqueiro, assim pra ser pinhão Corrindo é pradigado, o vaqueiro do sertão Assim pra ser vaqueiro, assim pra ser pinhão Corrindo é pradigado, o vaqueiro do sertão Assim pra ser vaqueiro, assim pra ser pinhão Corrindo é pradigado, o vaqueiro do sertão Alô galera de Alagoas, aquele abraço do sangue sanguíneo Fazer uma camisa molhada a todos os vaqueiros do meu Brasil Um abraço aí pra galera do Maranhão Maior 10 Produções, aquele abraço Seco Cedês, o Moral da Bahia E depois a vaquejada começa ao desmantê-lo Vai rolar a festa do cabalho e do vaqueiro Pega a cerveja gelada, o esquirrego e o engelho E hoje vai ter festa do cabalho e do vaqueiro O Rosão, revisa a molhada Hoje tem vaquejada, já preparei meu cavalo Vou pegar o reboque, que ainda tá no carro Já peguei meu boné, entra cheia as botas Peguei o meu chicote, luvas e espora Primeiro é na pista, derruba o boi na faixa Depois é na cama, derruba na mulherada A comemoração vai ser do melhor jeito E hoje vai ter festa do cabalho e do vaqueiro E depois a vaquejada começa ao desmantê-lo Vai rolar a festa do cabalho e do vaqueiro Pega a cerveja gelada, o esquirrego e o engelho E hoje vai ter festa do cabalho e do vaqueiro Depois a vaquejada começa ao desmantê-lo Vai rolar a festa do cabalho e do vaqueiro Pega a cerveja gelada, o esquirrego e o engelho E hoje vai ter festa do cabalho e do vaqueiro Hoje tem vaquejada, já preparei meu cavalo Vou pegar o reboque, que ainda tá no carro Já peguei meu boné, entra cheia as botas Peguei o meu chicote, luvas e espora Primeiro é na pista, derruba o boi na faixa Depois é na cama, derrubando a mulherada A comemoração vai ser do melhor jeito Eu vou fazer a festa no cabalho e do vaqueiro E depois a vaquejada começa ao desmantê-lo Vai rolar a festa do cabalho e do vaqueiro Pega a cerveja gelada, o esquirrego e o engelho Eu vou fazer a festa do cabalho e do vaqueiro Depois a vaquejada começa ao desmantê-lo Vai rolar a festa do cabalho e do vaqueiro Pega a cerveja gelada, o esquirrego e o engelho E hoje vai ter festa do cabalho e do vaqueiro Porrozão, camisa molhada Tá vendo aí o que você perdeu Desculpe aí, agora eu sou mais eu Agora acho graça do que eu passei E agradeço a Deus por você E sou muito bem, bem longe de mim Agora vem dizer que tá arrependido Que tá mudado e implorando carinho Não sinto falta da sua falsidade Eu encontrei a minha cara a metade Tô, tô namorando e você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te aprender Tô, tô namorando e você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te aprender Tô, tô namorando e você tá chorando Tô, tô namorando e você tá chorando Agora acho graça do que eu passei Agora acho graça do que eu passei E agradeço a Deus por você E agradeço a Deus por você Está muito bem, bem longe de mim Agora vem dizer que tá arrependido Que tá mudado e implorando carinho Não sinto falta da sua falsidade Eu encontrei a minha cara a metade Tô, tô namorando e você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te aprender Pode sofrer Tô, tô namorando e você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te aprender Pode sofrer Agora vem dizer que tá arrependido Que tá mudado e implorando carinho Não sinto falta da sua falsidade Eu encontrei a minha cara a metade Tô, tô namorando e você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te aprender Pode sofrer Tô, tô namorando e você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te aprender Pode sofrer Tô, tô namorando e você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te aprender Pode sofrer Tô, tô namorando e você tá chorando Me ligando, mas eu não vou te atender Pode sofrer Te lembro da locura e você me ligou Te lembro da locura e você me ligou Olha que pena, amor O Rosão Camisa, molhada é pra se apaixonar Foi apenas uma noite que passamos juntos Valeu mais que tudo Foi tão gostoso e preencheu meu mundo A melhor coisa do mundo Foi apenas uma noite que passamos juntos Valeu mais que tudo Foi tão gostoso e preencheu meu mundo A melhor coisa do mundo Te dei meu telefone e você me ligou Oh, oh, oh Te dei meu telefone e você me ligou Olha que pena, amor Te dei meu telefone e você me ligou Oh, oh, oh Te dei meu telefone e você me ligou Olha que pena, amor Alô meu parceiro Maior dez Produções Maranhão Tamo junto, parceiro Foi apenas uma noite que passamos juntos Valeu mais que tudo Foi tão gostoso e preencheu meu mundo A melhor coisa do mundo Foi apenas uma noite que passamos juntos Valeu mais que tudo Foi tão gostoso e preencheu meu mundo A melhor coisa do mundo Te dei meu telefone e você me ligou Oh, oh, oh Te dei meu telefone e você me ligou Olha que pena, amor Te dei meu telefone e você me ligou Oh, oh, oh Te dei meu telefone e você me ligou Oh, oh, oh Te dei meu telefone e você me ligou Oh, oh, oh Te dei meu telefone e você me ligou Olha que pena, amor Te dei meu telefone e você me ligou Oh, oh, oh Te dei meu telefone e você me ligou Almoço entre CD, moldada divulgação Aquele abraço, florzão, camisa molhada Saí para o forró e namorei a piriguete Em poucos minutos ela entrou no meu chevette Saí para o forró e namorei a piriguete Em poucos minutos ela entrou no meu chevette Dentro do meu chevette ela sentiu só a pressão O meu chevette é turbinadão Dentro do meu chevette ela sentiu só a pressão O meu chevette é turbinadão Tem um baita do som, tem até um DVD Aos piriguetes, entra só pra ver Tem um baita do som, tem até um DVD Aos piriguetes, entra só pra ver Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Vem piriguete, vem piriguete, vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Vem piriguete, vem piriguete, vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Alô, Jô do AR, Sousa Produções, vai aí um abraço, tu vozão, camisa molhada, sucesso amigo Saí pra o forró e namorei ao piriguete, em poucos minutos ela entrou no meu chevette Saí pra o forró e namorei ao piriguete, em poucos minutos ela entrou no meu chevette Dentro do meu chevette ela sentiu com a pressão, o meu chevette é turbinadão Dentro do meu chevette ela sentiu com a pressão, o meu chevette é turbinadão Tem um baita do som, tem até um DVD, as piriguetes entra só pra ver Tem um baita do som, tem até um DVD As piriguetes, entra só pra ver Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós no chevette Vem piriguete, vem piriguete Vamos sair comigo e lá vai nós no chevette O Rosão, camisa molhada Cadê você que ninguém viu, desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que seu oficeiro não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera mudança e aqui não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu cadê errado Sofre no presente por causa do passado Do que adianta chorar pelo leite derrubado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumento o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite, patroa Saraus, vai beijar na boca Aproveita a noite, fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite, patroa Saraus, vai beijar na boca Aproveita a noite, fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no quarto da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no quarto da patroa Louca, louca Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu Nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Porque só cresceu e não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera no que sempre não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Só fui no presente por causa do seu passado O que adianta chorar pelo lixo derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite, patroa Saraus, vai beijar na boca Aproveita a noite, fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite, patroa Saraus, vai beijar na boca Aproveita a noite, fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no quarto da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no quarto da patroa Louca, louca O rosão camisa molhada é pra se apaixonar Eu olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Acreditei em amor A primeira vista Até você aparecer Do lado e arrancar minha cachorra Com seu bicho de batom Até você aparecer Do lado e quem diria que eu corro Agora até direi eu sou E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Do que a senhora virou um homem de família Tá? Não quer a noite pelo dia Tá? Ah, 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 ah E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Do que a alma agora é só soleteria Tá? Só eu e ela quem diria Do que a senhora virou um homem de família Alô de produções Jair e Jaqueline Tamo junto parceiro Até você aparecer Do lado e arrancar minha cachorra Com seu bicho de batom Até você aparecer Do lado e quem diria que do carro Agora até direi eu sou E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Do que a senhora virou um homem de família Tá? Do que a senhora virou um homem de família E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Do que a alma agora é só soleteria Tá? Só eu e ela quem diria Do que a senhora virou um homem de família Acreditaria Do que a senhora virou um homem de família Tá? Do que a senhora virou um homem de família E quem me viu Se visse hoje não acreditaria Do que a senhora virou um homem de família Do que a senhora virou um homem de família Do que a senhora virou um homem de família Do que a senhora virou um homem de família Do que a senhora virou um homem de família Do que a senhora virou um homem de família Do que a senhora virou um homem de família Do que a senhora virou um homem de família Do que a senhora virou um homem de família Do que a senhora virou um homem de família E tentar dar uma chance ao nosso amor Não quero o fim da nossa história Da nossa história Não se viver sem ser amor Vamos esquecer nossos erros Inventar uma nova história E tentar dar uma chance ao nosso amor Já não dá pra disfarçar E dizer que não te quero Pois quando vejo você Meu coração Só te amo Não quero o fim da nossa história Não se viver sem ser amor Vamos esquecer nossos erros Inventar uma nova história E tentar dar uma chance ao nosso amor Não quero o fim da nossa história Da nossa história Não se viver sem ser amor Vamos esquecer nossos erros Inventar uma nova história E tentar dar uma chance ao nosso amor O Rosão Camisa O Rosão Camisa Molhada é pra se apaixonar Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Se ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Sua beleza Sua beleza nunca foi de graça Tocava o seu nome pra esconder a praça Que brincadeira sem graça Bandida Caíra é pra sair Mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Caíra é pra sair Mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Mas o meu coração Te ama Eu sabia Quando a esmola é demais O santo desconfia Eu sabia Se ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Eu sabia A ligação de amiga Não era uma mais Que mentia Só vencer Se contra o casual Eu sabia Eu sabia Sua beleza Nunca foi de graça Tocava o seu nome Pra esconder a praça Que brincadeira Que brincadeira Sem graça Bandida Caíra é pra sair Mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Caíra é pra sair Mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Madama Quanto mais bandida Mas o meu coração Te ama Bandida Se é de noite ou de dia Também tô na putaria Bego cachaça Tomo água pra mim Só alegria Se é de noite ou de dia Também tô na putaria Bego cachaça Tomo água pra mim Só alegria Pego minha prajeira Tomo rolê Abro o som do porta-mala Boto o bicho pra pegar Pego minha prajeira Tomo rolê Abro o som do porta-mala Boto o bicho pra pegar Comendo o som do grave Swing da percussão Olha o balanço da safona Swing da guitarrinha Se é de noite ou de dia Também tô na putaria Bego cachaça Tomo água pra mim Só alegria Se é de noite ou de dia Também tô na putaria Bebo cachaça Tomo água pra mim Só alegria Pego minha prajeira Tom rolê Abro o som do porta-mala Boto o bicho pra pegar Pego minha prajeira Tom rolê Abro o som do porta-mala Boto o bicho pra pegar Comendo o som do grave Swing da percussão Olha o balanço da safona Swing da guitarrinha Pego minha prajeira Essa molhada Falando de amor A solidão da madrugada Me faz sofrer assim Na solidão Você não disse nada Juro nosso amor não se acabou A solidão da madrugada Me faz sofrer assim Na solidão Você não disse nada Juro nosso amor não se acabou Se deixe guardado no meu coração Pra nunca meu amor te esquecer Sente teu corpo colado em meu peito Juro nosso amor é como um raio de sol Se deixe guardado no meu coração Pra nunca meu amor te esquecer Sente teu corpo colado em meu peito Juro nosso amor é como um raio de sol Juro nosso amor é como um raio de sol Vem pros meus braços Vem matar a saudade Faz muito tempo que eu não te vejo Vamos relembrar o passado Vem pros meus braços Vem matar a saudade Faz muito tempo que eu não te vejo Vamos relembrar o nosso passado Te deixe guardado no meu coração Pra nunca meu amor te esquecer Sente teu corpo colado em meu peito Juro nosso amor é como um raio de sol Te deixe guardado no meu coração Pra nunca meu amor te esquecer Sente teu corpo colado em meu peito Juro nosso amor é como um raio de sol Vem pros meus braços Vem matar a saudade Faz muito tempo que eu não te vejo Vamos relembrar o nosso passado Vem pros meus braços Vem matar a saudade Faz muito tempo que eu não te vejo Vamos relembrar o nosso passado Essa aí vai pra maquerama de Alagoas Aquele abraço aí Faz uma camisa, uma olhada A parra do vaqueiro você sabe como é Onde tem vaquejada tem que ter mulher Vaqueiro onde chega, bota pressão No caminhão rebote puxando seu paredão E entra na disputa pra ser campeão E a mulherada grita vaqueiro, bota no chão Mas o que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu que vou fazer a barra mulherada Na piscina, só selecionadas Mas o que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu que vou fazer a barra mulherada Na piscina, só selecionadas Forrozão, camisa molhada A parra do vaqueiro você sabe como é Onde tem vaquejada tem que ter mulher Vaqueiro onde chega, bota pressão No caminhão rebote puxando seu paredão E entra na disputa pra ser campeão E a mulherada grita vaqueiro, bota no chão Mas o que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu que vou fazer a barra mulherada Na piscina, só selecionadas Mas o que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu que vou fazer a barra mulherada Na piscina, só selecionadas A parra do vaqueiro você sabe como é Onde tem vaquejada tem que ter mulher Vaqueiro onde chega, bota pressão No caminhão rebote puxando seu paredão E entra na disputa pra ser campeão E a mulherada grita vaqueiro, bota no chão Mas o que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu que vou fazer a barra mulherada Na piscina, só selecionadas Mas o que eu gosto mesmo é de vaquejada Whisky, Red Bull e cerveja gelada É fim de semana, eu que vou fazer a barra mulherada Na piscina, só selecionadas O que eu gosto mesmo é de vaquejada É fim de semana, eu que vou fazer a barra mulherada É fim de semana, eu que vou fazer a barra mulherada Pra se apaixonar Eu vejo a noite passar E não consigo mais dormir Você nem lembra mais de mim Ou não, é tão ruim viver assim Me liga amor, volta pra mim Estou sozinha pensando em você Já não aguento tanta solidão Amor assim não tem paixão Eu vou voltar Estou aqui Quero ter você Perto de mim Eu vou voltar Estou aqui Quero ter você Perto de mim Forração Cabeça Molhada Eu vejo a noite passar E não consigo mais dormir Você nem lembra mais de mim Ou não, é tão ruim viver assim Me liga amor, volta pra mim Eu tô sozinha pensando em você Já não aguento tanta solidão Amor assim não tem paixão Eu vou voltar Eu vou voltar Estou aqui Quero ter você Perto de mim Eu vou voltar Estou aqui Quero ter você Perto de mim Me liga amor, volta pra mim Me liga amor, volta pra mim Me liga amor, volta pra mim Estou sozinha pensando em você Já não aguento Já não aguento Tanta solidão Amor assim Amor assim não tem paixão Eu vou voltar Estou aqui Quero ter você Perto de mim Eu vou voltar Estou aqui Quero ter você Perto de mim Perto de mim Pai Comprei uma High-Lux De quatro portas Pra dar um rolê Vai dar muita mulher Comprei uma High-Lux De quatro portas Pra dar um rolê Vai dar muita mulher Quando eu passo na vendida Pão som ligado Já tem uma paquerando Do lado de lá Quando passo no farol Pão som ligado Já tem uma paquerando Do lado de cá E mini saia, usa curtinha Ela fica me olhando com o dedo na boquinha E mini saia, usa curtinha Ela fica me olhando com o dedo na boquinha Só quero dar um rolê, só quero dar um rolê Dá um rolê com o swing da camisa Só quero dar um rolê, só quero dar um rolê E se canto pra praqueira nessa gatinha Só quero dar um rolê, só quero dar um rolê Dá um rolê com o swing da camisa Só quero dar um rolé, só quero dar um rolé Esse cantor tá paqueirando essa gatinha Um abraço aí pro meu parceiro é de Augusto Aquele abraço pro pozão, camisa molhada Tamo junto parceiro Comprei uma Hilux Enquanto porta pra dar um rolé Vai dar muita mulher Comprei uma Hilux Enquanto porta pra dar um rolé Vai dar muita mulher Quando eu passo na avenida No fone ligado já tem uma paqueirando Do lado de lá quando eu chego no farol No fone ligado já tem uma paqueirando Do lado de cá E mini saia Tança curtinha ela fica me olhando Com dedo na boquinha E mini saia Tança curtinha ela fica me olhando Só quero dar um rolé Só quero dar um rolé Dá um rolé com swing da camisa Só quero dar um rolé Só quero dar um rolé E esse cantor tá paqueirando essa gatinha Só quero dar um rolé Dá um rolé com swing da camisa Só quero dar um rolé E se canta o papo querendo essa gatinha O Rosão, minha misa molhada Agora chora, agora chora Agora chora e vê se esquece Agora chora, agora chora Agora chora, ele não te merece Sou eu que te faz sorrir É ele que te faz chorar O amor que ele não te deu Com carinho eu vou te dar O amor dele te prendeu E o meu vai te libertar Amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Amor assim igual ao meu Você jamais vai encontrar Agora chora, agora chora Agora chora e vê se esquece Agora chora, agora chora Agora chora, ele não te merece Agora chora, agora chora, agora chora e vê se esquece Agora chora, agora chora, agora chora e ele não te merece Sou eu que te faz sorrir, é ele que te faz chorar O amor dele não te deu, com carinho eu vou te dar O amor dele te prendeu, no meu a te libertar Amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar Amor assim igual ao meu, você jamais vai encontrar Agora chora, agora chora, agora chora e vê se esquece Agora chora, agora chora, agora chora e vê se esquece Agora chora, agora chora, agora chora e ele não te merece Música